E fui estimulado pela leitura de vários livros de psicólogos e alguns cientistas e fiquei impressionado como esses homens da ciência têm estudado a felicidade e como eles chegaram a algumas conclusões bem parecidas com o que está na palavra de Deus sobre o que é felicidade, sobre as pessoas felizes, sobre o que caracteriza pessoas existencialmente felizes. E eu fui desafiado nessa leitura a comparar com a carta de Paulo aos Filipenses, que é a carta da alegria, que é uma carta sensacional. E nesses quatro últimos domingos aí, falando sobre o capítulo 4 de Filipenses, falei que a gente tem que aprender a ser feliz com o apóstolo Paulo, que um dos grandes fatores da felicidade é a amizade, você ter bons amigos e cultivar bons relacionamentos, você cultivar também uma mente positiva, uma mente cheia de fé, que visualiza e transforma a realidade pela fé positiva. E domingo passado falei sobre um dos grandes problemas hoje, que é a ansiedade. Tudo em Filipenses capítulo 4 e como vencer a ansiedade. Hoje eu vou concluir, vou fazer um fecho de tudo isso, resumindo aqui no capítulo 4 de Filipenses. E na terça-feira eu vou concluir mais uma vez, falando sobre os hábitos da felicidade. Que eu falaria hoje, eu vou falar na terça-feira. E hoje eu vou concluir isso daí, começando em Filipenses capítulo 4, por aí. Filipenses, pode passar. Felicidade com, em e através de Jesus. Sou feliz com Jesus. Pode passar. Filipenses 4. Esse foi o texto que eu li aqui no primeiro domingo, que nós começamos. Eu vou convidar você a ler comigo esse texto maravilhoso, sensacional, do apóstolo Paulo. Vamos ler todos juntos. Diz o seguinte. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Maravilha. Esse texto é sensacional. Então esse é o nosso texto básico dessa afirmação do apóstolo Paulo, que ele pode enfrentar qualquer coisa. Que a felicidade e a alegria dele é interior, independente das circunstâncias. Ele aprendeu a viver contente e ele pode suportar, experimentar qualquer adversidade da vida. E ele está preso, está numa casa alugada, ele está preso, tem que pagar aluguel por Roma, o imperador romano prendeu ali. E preso ele tem que se sustentar, mas não pode trabalhar. Aí ele depende dos donativos da igreja. Ele está nessa situação, esperando se julgar. E o homem está radiante, exuberante. Ele está pulando de alegria. É um negócio sensacional a atitude do apóstolo Paulo. Então esse texto descreve essa atitude, esse sentimento dele de alegria e felicidade. Mas hoje eu quero começar falando, a minha introdução pode passar, é sobre o poder da crença. O poder da crença. Eu vou falar sobre a fé e o poder da crença. Então nesses livros que eu li, eu fiquei muito impressionado com essas experiências que os cientistas, os psicólogos fazem com algumas pessoas. E essas experiências são impressionantes mesmo. E aí eles estão já afirmando, e a gente vê aí toda hora, nas reportagens, nos documentários, que o pessoal descobriu que a crença faz bem. Que quando você acredita em alguma coisa, faz bem. Então algumas experiências que eu li. Por exemplo, o efeito placebo, que é aquele remédio que os médicos dão, que não tem nenhum poder químico, mas é só fazer uma pílula de açúcar e o paciente toma e melhora. Nessa semana mesmo, alguém contou para mim isso, que está em uma crise de ansiedade. O médico deu uma pílulazinha lá e depois ele descobriu que a pílula não é para nada. Ele melhorou. Ele melhorou. E aí alguns médicos dizem que em torno de 55 a 60% de algumas pílulas de placebo funcionam, especialmente para combater a dor. Pessoas que estão enfrentando dor, eles falam que em alguns casos de 55 a 60% funcionam. Você vai dar aquela pílulazinha lá, você toma, você fala assim, isso vai melhorar. Eu acho que muitos desses remédios caseiros é mais ou menos assim. Quando eu era pequeno lá na Bahia, tinha um chá, um chá de alho com limão, aquilo sarava tudo. Eu acho que aquilo era tão ruim que o gás melhorava para não morrer. aquilo tinha um efeito, você tomava, vai melhorar, melhorava. O negócio melhorava. Então, esse efeito aí, os caras falavam, mas isso funciona. Outra experiência que eles fizeram, numa escola, os psicólogos foram lá, fizeram o teste com os alunos de uma escola, e depois, testes do QI, e depois chegaram para os professores e para os alunos e apontaram três alunos. Esses três alunos são gênios acadêmicos. O intelecto deles é superior aos demais. E apontou para os professores. Terminou o ano, aqueles três alunos se destacaram, foram os melhores da escola, as melhores notas. Só que aí o X da pesquisa, os psicólogos mentiram. O teste deles foi igual a de todo mundo. O QI deles era igual aos dos outros. Mas, no momento em que eles falaram que eles eram gênios, eles e os professores acreditaram. E, a partir disso, o desempenho escolar deles aumentou significativo. Significativamente. Então, isso é uma das experiências. Isso aqui não é livro de autoajuda, não, irmãos. Isso aqui é experiência científica. Eu posso até citar para vocês depois as experiências, as universidades, quem que fez tal isso aí, certo? Outra. O pessoal foi num hotel, em sete hotéis, e conversaram com as camareiras que trabalhavam naquele hotel. E reuniram elas, e pegou um grupo delas, e eles chegaram e falaram para aquele grupo, olha, o que vocês fazem todo dia, o trabalho de vocês de arrumar, de estender a cama e tudo isso, vocês queimam muitas calorias. Isso equivale a tantas horas numa academia. Exercícios aeróbicos, exercícios... E falaram para aquelas que o trabalho delas produzia um resultado no seu corpo. E para outras não falaram nada. Depois de um determinado tempo, aquelas que receberam a notícia, emagreceram, baixaram o colesterol, fizeram a mesma coisa. Elas simplesmente tomaram consciência de que o que elas faziam produzia um efeito no seu corpo. As outras que não sabiam, permaneceram do mesmo jeito. Essa é outra experiência. Outra experiência, essa é da Universidade do Japão. O pessoal pegou alguns alunos lá e vendou os olhos deles. E falou assim, estende o braço direito. E estenderam. Nós vamos passar uma planta aqui no braço de vocês. Aí passaram. Passaram urtiga. De 13 alunos, só dois sentiam o efeito da urtiga. Os outros não sentiram nada. No outro braço, eles não passaram nada e falaram que era urtiga. Todos ficaram com o braço coçando e vermelhão. É impressionante isso daí. Impressionante isso daí. Outra experiência, outra experiência é da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Um psicólogo lá, pegaram homens de 75 anos de idade, reuniram alguns, levaram para um lugar, deixaram eles assim, tipo um confinamento, uma vila, uma vila de... só eles morando ali, só aqueles homens, e colocaram toda a decoração, tudo como se fosse há 20 anos atrás. Colocaram revistas e jornais de 20 anos atrás. Tudo era como se eles estivessem vivendo 20 anos atrás. Deram roupas para eles de 20 anos atrás. E falaram, agora vocês vão falar, vão conversar sobre o que acontecia há 20 anos atrás. Como se vocês tivessem 55 anos. E eles ficaram lá um período, confinados, como se vivesse há 20 anos atrás. Terminado o experimento, eles estavam... chamaram os homens. Todos eles melhoraram a saúde. Muitos rejuvenesceram fisicamente. As taxas de colesterol, disso, daquilo, tudo. Tudo normal. Eles rejuvenesceram. Pegaram foto dele antes e depois. Eles estavam mais novos. Porque eles viveram um tempo como se eles estivessem 20 anos mais novos. 20 anos mais novos. Tudo neles melhorou. Até a aparência física. Até a aparência física. Impressionante, não é? Se eu não acreditasse nesse cientista, eu ia falar, esse negócio é furado. Mas é coisa séria. Coisa séria. Coisa séria. E como é que eles explicam isso? Como é que eles explicam? Eles falam que é o seguinte. Eles chamam de a teoria das expectativas. Que quando o seu cérebro cria uma expectativa de alguma coisa, ele já prepara o seu corpo. Ele já induz o seu corpo. Os padrões cerebrais seus já induzem tudo em você para acreditar naquilo. E o seu corpo reage de acordo com aquilo que você está acreditando. Então, ainda que externamente, exteriormente, não seja, mas se você interiormente, no seu cérebro, você acreditou que isso vai, o seu cérebro já se prepara para aquilo. Então, eles chamam isso aí de teoria das expectativas ou os padrões cerebrais, que podem ser induzidos ou conduzidos e por aí vai. Então, é interessante isso aí. Eles falam hoje que é o poder da crença. Se você acreditar, você pode. E eles trabalham muito com pessoas que foram, durante a vida, podadas, castradas, que afirmaram que elas não são capazes, não é possível e por aí vai. E por aí vai. Tem até uma outra pesquisa que eu já falei aqui, de uma psicóloga que trabalha com jovens que são muito tímidos e se sentem inferiorizados, e quando vão fazer entrevista de emprego, não conseguem passar, e ela ensina a postura corporal, a confiança, e que ao fazer isso, você também induz o seu cérebro para ter mais confiança interior. E você se sente mais confiante e ela tem conseguido resultados muito impressionantes nessa área. Bom, isso aí, poço, tem um limite. É óbvio que tem um limite. É óbvio que tem um limite. Qualquer os limites disso aí, né? Eles chamam a capa do super-homem, que algumas lojas vendem a capa do super-homem e falam assim, advertência, essa capa não te faz voar. Certo? Você entendeu? Aí o senhor diz e fala, cuidado, isso tem um limite. Você sabe que tem um limite. Você sabe que isso aí tem a ver com o seu potencial, com a sua capacidade, com a sua adaptação interior, física, orgânica, cerebral. Mas tem um limite. Você não pensa que você vai voar, que você vai fazer isso, você não vai voar. Você não vai fazer isso. Então tem um limite. Tem um limite na crença, tem um limite. Ainda mais quando é uma crença errada. Tem um limite. Agora, por que eu estou introduzindo a minha mensagem hoje aqui, usando todas essas experiências aqui? Porque, percebam, se a crença, se acreditar, se crer em alguma coisa, já faz esse benefício para o seu cérebro, imagine quando você tem a verdadeira fé, que é muito maior e muito superior do que uma crença, quando você tem a verdadeira fé no Deus verdadeiro. Você entendeu? Se a crença pode fazer com que as pessoas sejam mais confiantes, que as pessoas realizem coisas, se adaptem melhor, consigam promoções, e isso é provado, imagine nós que temos a verdadeira fé no Deus verdadeiro. Imagine o resultado disso. E o resultado disso, para mim, se exemplificou no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo mostra o potencial do cristão cheio de Cristo e cheio de fé. E como nós, às vezes, estamos distantes dessa realidade, dessa planificação, dessa alegria, dessa felicidade, desse júbilo que o apóstolo Paulo sentiu. E é sobre isso que eu quero falar. Então, isso é introdução. Percebam, isso pode fazer bem para você qualquer nível de crença, mas, se você tiver a fé certa, do jeito certo, no Deus certo, coisas maravilhosas podem acontecer. Vamos ver lá. O poder da verdadeira fé no Deus verdadeiro. O segredo de Paulo. Então, veja, Paulo, ele tinha plena confiança, plena convicção e consciência da presença de Cristo agindo na vida dele. Então, assim, Paulo cria, Paulo confiava, e ele sabia que Cristo estava com ele. Ele sabia que Cristo agia na vida dele. Ele sabia, ele experimentava. Então, às vezes, eu percebo que hoje a gente crê em Cristo, mas não tem muita convicção, não tem muita consciência. Às vezes, tem gente que pensa que Cristo está apenas, no domingo à noite aqui, sai, aí ele perde tudo, aí ele vai para a vida secular, e aí aquela alegria, aquela paz vai embora. Tem muita gente assim, mas Paulo não, ele tinha plena consciência que durante 24 horas do dia, Cristo estava com ele, Cristo estava nele, Cristo estava agindo por ele, nele e através dele. Então, essa confiança, por quê? Porque Paulo experimentou o poder de Cristo para mudar a vida, Paulo experimentou o propósito de Cristo para a sua vida, Paulo experimentou a segurança das promessas de Cristo, e Paulo também tinha a esperança gloriosa da vinda de Cristo. Essas quatro que eu quero falar hoje aqui com vocês, essas quatro verdades que habitavam o coração do apóstolo. Primeiro, poder para mudar. Está tudo em Filipenses, que eu vou expressar para vocês, poder para mudar. Olha o que Paulo diz, Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Nesse texto aí, Paulo está falando, olha, o maior problema meu era a religião baseada na lei. Eu sempre quis ser salvo, eu sempre quis ter segurança da minha salvação e eu me esforcei, eu me empenhei, eu trabalhei, eu labutei, eu excedi todos os outros nesse texto. Desde menino, eu fui o melhor em decorar as escrituras, fui o melhor fariseu, fui o mais dedicado em cumprir a lei, mas ele diz em Romano 7, tudo o que eu tentava, eu falhava, eu fracassava, porque a lei é impossível de ser cumprida. Então ele diz, aquela lei que é para a vida foi lei para a morte. Então ele que queria ser justo pelos seus méritos, chegou à conclusão, eu não consigo, eu sou um fracasso. O que ele acumulou na sua vida foi competição, foi ódio, foi raiva, foi legalismo, foi moralismo, isso que ele acumulou. Mas ele não tinha recebido paz, confiança, certeza de salvação. Ele diz, isso era da lei, é o ministério de morte, ele chegou à conclusão. Então Paulo se esforçou como religioso, se esforçou, e daí quando Jesus se revelou para ele, ele diz, que a obra de Cristo é suficiente, que Cristo é perfeito, que Cristo é santo, que a justiça e a salvação não é pelos meus méritos e pelas minhas obras. A solução do meu pecado não está em mim, a solução do meu pecado está em Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Paulo creu e recebeu a justiça. O problema básico, essencial do ser humano foi resolvido. Pecado, condenação, Cristo resolveu isso. E Paulo disse, isso mudou a minha vida. Eu que vivia como religioso, frustrado, revoltado, cheio de ódio, descansei na graça, pela fé eu recebi. Aquela luta que Lutero tinha de cumprir a lei de Deus e fracassar, cumprir e fracassar, cumprir e fracassar, até que ele encontrou em Cristo a graça e pacificou o seu coração e mudou a sua vida e mudou o seu interior. Paulo encontrou em Cristo e mudou os seus valores. Tudo o que antes ele considerava importante, ser um religioso, ser um fariseu, status, pedigree, religião, mas tudo é externo. Porque eu conheci o meu Salvador, a glória de Cristo, a obra de Cristo é perfeita, é completa, é definitiva, Jesus morreu por mim, Ele se revelou para mim, Ele é real para mim, eu criei nele e recebi a justiça e fui salvo. Meu problema definitivo foi resolvido, o problema essencial, o pecado, foi resolvido. E o pecado que não me deixava mudar, Jesus Cristo me transformou. Jesus me transformou. O poder para mudar. E a ciência se debate nesses livros que eles descobrem e falam lá, mas não conseguem mudar. você fala assim, você está vivendo desse jeito, mas não consegue mudar. Como é que você muda? O poder de Cristo em você. Não o poder da religião, não o poder das obras, não o poder dos méritos, o poder de Cristo. O pastor Edson Queiroz, aquele pastor que nós lemos os livros deles aqui nos 40 dias de oração, passou da primeira igreja batista de Santo André. O pastor Edson Queiroz foi filho de um pastor, foi educado na igreja, educado na palavra de Deus e cresceu ali, tentando ser um bom crente, um bom cristão, tentando fazer tudo certo. Mas ele disse que logo na sua adolescência ele começou a fazer as coisas erradas. E ele falou assim, mas eu tenho que ser bom e ele não conseguia. E ele conta que aí já foi ficando mais jovem, mais jovem e ele começou a beber, escondido. Porque a igreja não deixava ele bebia escondido. E ele também desenvolveu o hábito de falar palavrão. Ele desenvolveu o hábito de falar palavrão. E ele falou assim, ele tinha o ensino do pai dele, tem que ler a Bíblia todo dia. Mas o pecado dele puxava. Então ele disse que algumas vezes ele chegava na casa dele tropeçando de bêbado. Ia dormir. Meu pai mandou ler a Bíblia. Ele lia o versículo da Bíblia. E caía para dormir. E ele fazia esforço, ele ia no culto. E ele fazia agora eu vou mudar. Agora eu vou parar com esse negócio. Eu disse, nunca mais vou beber. Chegava lá um amigo dele depois do trabalho. Vamos tomar um ali? Não, não vou beber mais. Não, é para despedir. Ele vai, vamos despedir. Aí ia de novo. E vai. Outro dia ele chegou depois do culto tomou um propósito. Não vou falar uma palavrão. Aqui nesse trabalho eu era chefe lá do trabalho. Ninguém vai falar palavrão. Quem falar palavrão vai pôr dinheiro na caixinha. Chegou no final do dia só tinha dinheiro dele na caixinha. O que que o Edson Queiroz conta? Ele conhecia todo o ensino, conhecia a igreja, conhecia a religião, viu o pai dele que era um homem de Deus, conhecia os, ele conhecia tudo. Mas o que o Edson Queiroz não conhecia? O poder de Cristo na sua vida. Ele fazia força para melhorar, mas não melhorava. Ele fazia força para mudar, mas não mudava porque a religião trabalha com a força do homem. O evangelho é a força de Cristo em nós. O evangelho é o que Deus faz, não é o que o homem faz. E o Edson Queiroz disse que um dia no culto, ele chateado, aborrecido, fracassado, falou, Cristo, eu estou cansado de fracassar, de me esforçar, agora eu vou entregar minha vida para o Senhor verdadeiramente. Eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou me consagrar e eu vou viver no seu poder, no seu Espírito e na sua palavra. Chegou no outro dia, o homem chamou ele para beber, perdeu a vontade, a cerveja, a bebida, acabou o gosto, o palavrão sumiu da sua boca, porque ele experimentou o poder de Jesus Cristo para transformar pessoas. qual é o problema nosso? A gente tem relação com a instituição e a igreja, com mediadores, com o pastor, com a pregação, o que você precisa? Experimentar o poder do Cristo vivo, ressurreto, o Cristo vivo, o Deus vivo, encarnado, Jesus Cristo que transforma o coração. A maioria dos nossos filhos não experimentaram ainda, não experimentaram ainda, muitos não experimentaram ainda, aquele poder avassalador, sobrenatural, que vem do céu e toca em você e muda a sua vida, e muda a sua vida. Aquilo que experimentou meu irmão, quando a minha família totalmente destruída, lá no interior da Bahia, meu pai é alcoólatra, minha mãe buscando em tudo o que é religião, a solução para o meu pai, para as suas doenças, atrás de tudo que é religião, de tudo que é curador, de tudo que é filosofia, minha mãe buscando e buscando e buscando soluções, meu pai bebendo, bebendo, e meu irmão saiu de casa para ser jogador de futebol, e um dia lá na concentração, um jogador de futebol chega e fala para ele assim, vamos ali em uma reunião, e ele vai, ele diz que entrou naquela casa e alguém abriu a Bíblia, e alguém falou para ele sobre a alegria que Jesus dá, e meu irmão diz assim, olha, eu entrei naquela casa uma pessoa e quando eu saí eu era outra pessoa, meu irmão escreveu uma carta para minha mãe que eu li, ele disse assim, ele disse assim, mãe, não precisa se preocupar mais com a minha vida, porque eu encontrei Jesus Cristo e entreguei minha vida para ele e ele mudou a minha vida, e meu irmão voltou para a casa cheio de Jesus, e toda a minha família foi transformada, meu pai foi liberto da bebida, minha mãe foi curada, e toda aquela família destruída foi curada pelo Cristo vivo, pelo Cristo que muda pessoas, eu estou cansado de gente que está dentro da igreja, mas a vida não muda, são os mesmos pecados, as mesmas dores, as mesmas tristezas, a mesmo jeito, você precisa de uma experiência viva, real, poderosa com Jesus Cristo, não é comigo, não é com a igreja, não é com a religião, você precisa rasgar o coração, Jesus, entra na minha vida, Senhor, fala comigo como o Senhor falou com Paulo, sua vida vai mudar, sua tristeza vai passar, sua dor vai acabar, porque quando Jesus entra, tem a plenitude de alegria, poder para mudar, sua vida já foi mudada, com sinceridade, você já experimentou, Jesus está em você, está na sua vida, Jesus habita em você, ou não? Paulo experimentou o poder de Cristo, dentro dele, que mudou tudo para ele, mudou tudo, tudo que era glória, tudo, 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 ele falou, olha, perdeu, virou esterco, virou estrume, comparado com a glória do conhecimento de Cristo, igual um jogador de futebol, uma vez falou, num grupo, ele falou assim, olha, antes de conhecer a Cristo, a maior emoção da minha vida, foi quando eu entrei e joguei futebol no maracanã lotado, e aquela torcida gritando, mas quando eu conheci Jesus, o maracanã lotado ficou desse tamanzinho, assim, louvado seja o nome do Senhor, quando você conhece Jesus, o brilho da glória dele, ofusca todos os prazeres desse mundo, louvado seja o nome do Senhor, Paulo experimentou o poder, segundo, Paulo descobriu, pode passar, o propósito para viver, Paulo diz, irmãos, não pense que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, ele tinha um chamado, ele descobriu um alvo, um propósito, um objetivo, Deus colocou para você, vai viver para isso, viva para isso, faça isso, e ele vive em função disso, o outro texto, pode passar, o outro texto que Paulo diz, olha, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre, e me regozijo com todos vocês, e estejam vocês também alegres, e regozijem-se comigo, ele diz, porque no dia de Cristo eu vou me orgulhar pelo trabalho que eu fiz, não foi inútil, porque a vida de vocês, vocês foram salvos, vocês vão chegar naquele dia lá, e eu preguei o evangelho, eu ensinei para vocês, e todo o meu labor, todo o meu trabalho, toda a minha dedicação, nesse dia, eu vou me orgulhar, eu vou me gloriar de ver o fruto da minha pregação, do trabalho que Deus fez através de mim, o que Paulo está dizendo? Deus me deu um propósito, uma carreira, um chamado, uma vocação, e eu cumpri essa vocação, qual é o fator que muita gente fica infeliz? Porque não tem um propósito da vida, não tem uma vocação, está vivendo sem um objetivo, sem um alvo, estou vivendo para acumular dinheiro, estou vivendo para isso, estou vivendo para curtir a vida, mas só isso aí, até os psicólogos da felicidade falam sobre isso, o Martin Seligman lá fala sobre os três níveis da felicidade, ele fala, tem primeiro a vida prazerosa, são aquelas pessoas que vivem atrás dos prazeres, e tem um nível de satisfação, ele satisfaz com a comida, com o sexo, satisfaz com isso, é um nível de satisfação, mas o que acontece, quem só vive nesse nível, ele diz, quem só vive nesse nível, ele vai querer sempre mais, ele vem a compulsão, quem começa a comer, começa a comer muito, a felicidade está na comida, ou no sexo, ou no jogo, ou no vício, e aí o cérebro vai querendo mais, mais a compulsiva, eles falam, esse nível de felicidade ainda não é suficiente, eles falam, e segundo, tem o segundo nível da felicidade, que é a vida envolvente, que é as pessoas que estão envolvidas em criar uma família, amar uma mulher, amar um homem, constituir um lar, e trabalhar para o bem dos outros, ele fala, isso é o nível mais, melhor, é o nível melhor de felicidade, quem tem a vida engajada, e aí ele fala o terceiro nível, que é o nível que ele fala dos santos, daqueles que tem a vida com significado, que é aqueles que tem uma causa pela qual viver, que coloca o prazer da vida numa causa superior a si mesmo, que vive para transformar o mundo, para melhorar a vida das pessoas, pessoas que se transcendem a si mesmos, ele diz, esse é o nível da felicidade dos santos, é a felicidade de Paulo, que tem uma causa, um propósito, um objetivo maior do que a si mesmo, se você só vive com o prazer, esse negócio vai esgotar uma hora, você vai entrar no vício, você vai ficar assim, envolvimento, você vai chegar até um ponto, mas é só isso a vida, é só construir uma carreira, é só ter filhos, é só isso, foi só isso que eu trabalhei, ou você quer algo maior, um significado mais profundo para a sua vida, eu fiz do mundo algo melhor, e Paulo diz, a minha missão é influenciar o mundo e a eternidade, eu estou trazendo pessoas do inferno para o céu, estou sendo usado por Deus para salvar almas, estou influenciando a eternidade, que propósito maravilhoso, propósito de vida, propósito de vida, talvez você fale assim, ah, mas a minha vida, o meu trabalho é muito chato, você pode mudar até como você vê o seu trabalho, uma perspectiva, eles fizeram pesquisas também, entre vários trabalhadores, eles falam assim, nós descobrimos médicos que trabalham só pelo seu salário, eu acho o trabalho deles enfadão e chato, e nós descobrimos faxineiros que veem o seu trabalho, o que vocês estão fazendo? Ele falou assim, nós estamos limpando o mundo para o mundo ficar melhor, que visão, eles veem o trabalho com uma missão, às vezes a pessoa não vê o seu trabalho assim, ou não faz o seu trabalho dessa maneira, vocês lembram da história que eu contei uma vez aqui do Antônio, século XVIII na Itália, um rapaz jovem, amava música, amava música, queria ser cantor, aí ele viu logo, viu que a voz dele não servia para aquilo, amava violino, vou tocar violino, e comprou violino, começou a ensaiar, os vizinhos falaram para o pai e a mãe, tire o violino desse rapaz, pelo amor de Deus, o som era horrível, horrível, e ele descobriu, ele amava música, quando você ama alguma coisa, e acha a sua vocação naquilo que você faz com amor, o Antônio falou, já que eu não posso cantar nem tocar, eu vou fazer, e começou a fazer violinos, o sobrenome dele, Antônio Stradivarius, até hoje, há pesquisas científicas que tentam descobrir o segredo dos violinos de Antônio, alguns dizem que foi o verniz que ele pegou que era de cinza vulcânica, do som, que ninguém descobre, outros dizem que é porque na época a temperatura estava muito quente, e as madeiras ficaram muito ressecadas, por isso ele consegue esse som, ninguém sabe, eu só sei que ele fazia aquilo com muito amor, um violino Stradivarius, hoje o mínimo que vale são dois milhões de dólares, são dois milhões de dólares, porque ele descobriu uma vocação e pôs o amor naquilo, imagina se Deus chama você para fazer algo, e você coloca o seu amor, o amor naquilo, como igreja, como povo da aliança, nós somos chamados para abençoar o mundo, para servir as pessoas, para anunciar o evangelho, para transformar a sociedade, nós somos chamados para influenciar o mundo com o amor de Cristo Jesus, nós individualmente, coletivamente, estamos fazendo isso para a glória de Deus, para a glória de Deus, esses dias eu ouvi uma palestra, parênteses, parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas preste atenção, palestra do advogado, americano, trabalha com aqueles condenados à morte, viram no corredor da morte no Texas, o estado que mais mata por pena de morte nos Estados Unidos, e esse advogado deu uma palestra lá e ele falou, olha, contou a história de um menino que o pai abandonou a família logo cedo, ele foi criado pela mãe e a mãe, logo a mãe descobriu que ela era esquizofrênica e aos cinco anos de idade a mãe pegou uma faca desse tamanho e correu atrás dele para matar, e alguém falou assim, mas como você lembra disso? Ele falou, se você tiver cinco anos e sua mãe com a faca, você não ia esquecer nunca, e ele entra dentro do banheiro e a mãe com a faca querendo matar você, e aí, interditaram a mãe e ele foi viver com o irmão de dez anos, dois anos depois o irmão se matou, e ele ficou sozinho, aí entrou para o crime, matou alguém, preso, anos de julgamento, condenado à morte, ele conheceu esse rapaz e conversou com ele e ele diz, 80% dos do corredor da morte tem a mesma história e o mesmo perfil, 80%, a mesma história dos que ele entrevistou, e ele fala, o que que nós, esse advogado diz, o que que nós, como Estado, como sociedade, poderíamos ter feito e deveríamos ter feito? O Estado deveria ter intervido aos 5 anos de idade, o Estado poderia ter intervido, vidas teriam sido salvas, milhões de dólares gastam com processo, com acusação, com recurso, tudo isso, se o Estado tivesse intervido mais cedo, por que que eu estou falando isso? Porque hoje de manhã eu fui lá no bairro Santa Maria, ver o nosso trabalho lá, tinha 60 crianças ali, muitos dos pais ali estão presos, muitos não tem pais, eles estão mudando, estão ficando mais educados, eles estão lendo a palavra de Deus, quando nós vamos lá, aqui nós estamos intervindo, como eu gosto de pensar, ali nós estamos livrando a sociedade de ladrões, de homicidas, de assassinos, ali nós estamos transformando vidas que vão servir a Deus e transformar o mundo para a glória de Deus, o que que nós estamos fazendo aqui? o que que nós estamos fazendo aqui? Amanhã, quando eu levanto cedo e venho aqui para a reunião de oração, orar com oito, dez irmãos, quinze irmãos, e eu venho para cá naquele sono da segunda-feira, eu venho para cá dormindo, o que que passa na minha mente? Eu passo na minha mente, eu estou indo para entrar em cooperação com o Pai, o Filho, o Espírito Santo, para abençoar essa cidade através da oração, para salvar vidas, para libertar pessoas, pela oração, influenciar o mundo, pela oração, nós pactuamos com Deus, e abençoamos essa cidade em nome de Jesus, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos abençoando o mundo, transformando vidas, enchendo o céu, esvaziando o inferno, o que nós estamos fazendo? Glorificando a Deus, esse é o propósito da nossa vida, esse é o propósito da igreja, esse é o propósito da sua vida, quando sua vida ganha significado, alvo e objetivo, o seu senso de felicidade, se eleva, agora quando você pensa assim, qual é o final de semana? Ih, vou deitar no sofá, e assistir uma maratona de novela, de série, de filme, e eu vou ir para o sítio, e eu vou deitar na rede, a minha vida já era, não serve para mais nada, aí meu amigo, o que espera você é a depressão, olha o pastor jogando praga, é a depressão, você entendeu? Você vai, é uma vida inútil, uma vida inútil, sem propósito, por isso que muito aposentado, entra em depressão, perdeu o sentido e o significado, agora nós estamos empenhados, no maior objetivo, na maior ung do universo, que é a igreja de Jesus Cristo, a maior mensagem que transforma pecadores, a mensagem de Jesus Cristo, como é que você pode ser inativo, apático, nessa obra, como é que você não regaça as suas mãos, e diz, vamos pastor, vamos salvar almas, para a glória de Deus, isso é o objetivo, que vamos chegar lá naquele dia, naquele dia glorioso, eu quero olhar e ver pessoas, que estão lá na glória, porque você e eu pregamos para ele, nós enviamos missionários, falamos de Jesus, anunciamos o evangelho, e lá naquele dia, vamos ver o fruto, do nosso trabalho, e Deus será glorificado em nós, aleluia, propósito para viver, terceiro, pode passar, segurança, segurança, segurança nas promessas, olha o que Paulo diz em Filipenses, olha o que Paulo diz, Filipenses 1,6, estou convencido, de que aquele que começou, boa obra em vocês, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus, Paulo diz, eu estou certo, eu tenho certeza, que o que começou, vai completar, olha, tem muito crente, que sofre, porque ele, ele acha que, hoje ele está alegre, hoje ele está feliz, hoje eu estou salvo, aí amanhã, ele briga com a mulher, aí ele fala, perdi a salvação, aí ele fica deprimido, aí ele fala assim, Jesus saiu da minha vida, ou o irmão, uma vez que diz que ele vivia crucificado, e um dele brigou com o outro, eu desci da cruz no momento, então tem gente que pensa assim, que a vida, a salvação, a obra de Deus é assim, você é, outro dia não é, como se dependesse de nós, a salvação dependesse da nossa força, do nosso esforço, então tem gente que faz um esforço, ai Senhor, não deixa no último dia, quando eu morrer, não deixa eu pecar, por favor Senhor, né, tem gente que fala, eu quero morrer fazendo o que é certo, então fica aquele medo, aquela, aquela insegurança, aquela desconfiança, será que agora Deus não me ama mais, porque eu pequei, será que agora eu fiz um pecado, Deus virou as costas para mim, será que agora Deus vai pesar a mão contra mim, aí o apóstolo Paulo diz, estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem o principal, nem coisa do presente, nem do povo, nem qualquer outra criatura, nem você poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aí Paulo diz, ele começou, ele vai completar, por que que a gente tem certeza, da salvação, porque não depende de mim, depende de Cristo, não depende da minha força, da força de Cristo, eu não me salvo, é Cristo que me salva, e quando ele começou, ele vai me levar até aquele dia, e quando ele escreve o meu nome, no livro da vida, ninguém apaga, ninguém apaga, nem os meus pecados, porque o sangue de Jesus, é suficiente, para os meus pecados passados, e futuros, e futuros, Jesus já apagou, e o meu nome está lá, e Jesus vai me conduzir, de glória em glória, você entendeu, aí você fica seguro, na promessa, promessa, aí você não fica, angustiado, perturbado, com medo, cabeça baixa, será que agora Deus vai me matar, agora que eu pequei, Deus vai lançar um raio sobre mim, será que vai furar o pneu do meu carro, que Deus está chateado comigo, você para com essa conversa boba, você confia, na promessa e no amor de Deus, na promessa de Cristo, Deus disciplina os seus cintos, mas por amor e para o seu bem, nunca para o seu mal, quando Ele nos disciplina, é sempre para o nosso bem e por amor, porque o Pai que ama, disciplina, entendeu, aí a segurança, Paulo diz, eu tenho certeza disso, aí muita gente na religião, vive neurotizada, angustiada, amedrontada com Deus, assustada com Deus, muita gente fica com esse medo, aí tem gente fica com medo, faltei na igreja hoje, a semana vai ser ruim, Deus está com raiva de mim, eu já falei, Deus não fica com raiva, eu fico, mas Deus não, eu fico, mas Deus não, agora, o amor de Deus, permanece sobre nós, e ele começou, ele vai completar, e Paulo diz outra promessa, em Filipense, quando o povo mandou a oferta, e contribuiu com ele, ele diz, olha, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus, Paulo está falando aí de grana, que o povo mandou donativos para ele, Deus vai suprir, porque o meu Senhor Jesus é glorioso, as gloriosas riquezas, ele vai suprir, de acordo com a vontade dele, Paulo está dizendo, ele não vai suprir as suas vaidades, ele não vai suprir os seus luxos, mas ele vai suprir as suas necessidades, se ele está prometendo isso, você fica nervoso, preocupado, e a crise, e a crise econômica, e o aumento da gasolina, e o desemprego, e isso e aquilo, você começa a ficar nervoso, olhe para a palavra e diz, o Deus que me sustentou até hoje, e sustentou a minha família, continuará me sustentando, porque diz, Davi fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, o Deus, o Deus que supre, supre as nossas necessidades, Paulo se segura nisso, Paulo está lá, qual é a segurança de Paulo, e se ninguém mandar, e se ele passar, Deus vai suprir, Deus proverá, Deus proverá, a segurança, essa segurança, material e espiritual, que nós temos, por que você está perturbado, por que você se angustia, por que você está nervoso, e aí Jesus ainda tem aquela promessa, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século, onde é que você vai, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer entrevista de emprego, ah, eu vou no médico, eu vou receber um diagnóstico, quem está com você? Jesus Cristo Senhor, ah, eu estou sozinho, quem está? Jesus Cristo Senhor, pastor Antônio Elias, quando foi começar uma igreja, lá no interior de Minas Gerais, chegou lá, convidou a cidade inteira, para o culto, cidade inteira, chegou no culto lá, não tinha ninguém, aí ele escreveu, na ata de inauguração da igreja, o culto foi uma benção, eu acho que estava a mulher dele, ela estava, a mulher dele e ele, além da presença ilustríssima, da minha esposa, e da minha, não tão nobre presença, contamos, com a gloriosa presença, do pai, do filho, e do Espírito Santo, e a igreja foi inaugurada, louvado seja o nome do Senhor, por isso que ele foi um dos maiores plantadores de igreja, olha a visão dele, não importa, eu estou com o pai, eu estou com o filho, e eu estou com o Espírito Santo, eu estou sempre em boa companhia, eu estou sempre em boa companhia, você está seguro, você está tranquilo, a promessa, agarra-se nas promessas, tem outras promessas, a Bíblia tem centenas de promessas, você poderia se agarrar nelas, não se agarre na notícia do jornal, não se agarre na previsão dos pessimistas, no vaticínio dos analistas, se agarre na promessa de Deus, amém, agarra-se na promessa de Deus, em quarto e último lugar, Paulo, estava sempre esperando o melhor, sempre esperando o melhor, sempre esperando o melhor, a expectativa dele era do melhor, a plenitude da vida, olha o que ele diz em Filipês, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é tragédia, e o morrer é dor, e o morrer é porque ele pavar, e vou morrer Jesus, e o morrer é o que? Porque lá em Hebreus, diz que Jesus veio para nos libertar, do pavor da morte, então fala assim, crente não deve, nunca ter medo da morte, aí ele vai exagero, está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia, Jesus veio para isso, para tirar o medo da morte, então o Senhor diz, ai eu vou morrer Jesus amado, não deixe eu morrer não Senhor, sou tão novo ainda, tão novinho Senhor, tanto para viver ainda, Paulo diz, porque para mim, o morrer é, lucro, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados, desejo partir, e estar com Cristo, que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, Paulo diz, eu quero ir, mas eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho que cumprir a minha vocação, cuidar da igreja, de vocês, mas, viver Cristo e morrer, é estar na plenitude da vida, quem crê em Cristo, diz o Senhor Jesus, em João 11, quem crê em mim, já passou da morte para a vida, não morre mais, a morte perdeu o poder, porque a morte morreu, na morte de Cristo, e quem crê em Cristo, já entrou na verdadeira vida, nós estamos na antessala, quando fechamos os olhos aqui, abrimos diante da glória de Deus, aí nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, por que você fica tão preocupado, tão nervoso, viver Cristo e morrer a lucro, essa é a promessa do Senhor, promessa de Cristo, aí teve um pastor lá em Manaus, que teve uma experiência dessas, que os médicos chamam de quase morte, caiu lá, duro, praticamente morreu, e ele disse, começou a sentir, uma alegria, um gozo inefável, uma paz, uma plenitude, dentro dele, começou a sentir, na alma dele, e começou a ver a luz, e ele começou a ir para a luz, só que a mulher dele, ficou lá orando, ele tinha três filhos picando, e a mulher ficou, ó Senhor Jesus, não deixa ele morrer, tem três filhos para criar, como que eu vou criar esses filhos sozinho, e aí ele viu lá, a luz, aquela alegria, aquela paz, e aí de repente, ele ouviu uma vozinha, volte, não morra, não morra, não morra, aí daqui a alguns minutos, ele acordou, ele falou, ó mulher, você não deixou eu ir? Você acredita nisso? É verdade, história verdadeiramente verdadeira, você entendeu? Ele começou a experimentar, e começou a experimentar, muitos casos assim, há muitos casos assim, há muitas pessoas assim, o doutor Martin Lloyd-Jones, no lente de morte, a mulher dele começou a orar, fica Senhor, cura, ele falou, para, 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 eu quero é ir, pare de orar por mim, me leva Jesus, a mãe do pastor Zé Al Machado, da igreja metodista, ligou para todos os filhos, venham aqui em casa domingo, chegaram lá, ela estava doente, e ela falou assim para eles, olha, Jesus falou comigo, que ele vai vir me buscar hoje, em tal hora, reuniu todos os filhos, oraram, cantaram, quando deu a hora, ela fechou os olhos, e falou, ele veio me buscar, e partiu para a glória de Jesus, isso é um negócio maravilhoso, isso é um negócio maravilhoso, o Osnir falou do avô dele, na hora da morte, que ele viu, quando o criança levantou as mãos, e falou, ele veio, e morreu, ele veio, Jesus veio para ele, os antigos puritanos, os pastores puritanos, eles tinham uma missão, na vida deles, não era ensinar o povo, a viver bem, hoje os pastores, ensinam a viver bem, a missão do pastor puritano, é ensinar o povo, a morrer bem, você entendeu, aí eu faço, morreu bem, morreu bem, uma morte dessa, não é uma morte boa, é uma morte gloriosa, morte maravilhosa, você fechou o olho aqui, e você experimentou a glória de Cristo, aleluia, cristão egípcio, que foi decapitado lá, a última palavra dele, no vídeo lá, do Estado Islâmico, gritou, o nome de Jesus Cristo, e foi decapitado, e a mãe dos dois, mártires, essa semana, falou lá, o filho dela, olha minha mãe, está orando pelos terroristas, para que eles conheçam, o amor de Cristo, e minha mãe, já perdoou todos eles, louvado seja o nome do Senhor, e a minha mãe, está muito orgulhosa, porque os dois filhos delas, morreram como mártires, do Senhor Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo, já venceu a morte, a morte não mata mais, você já entrou na eternidade, o céu já nos habita, o reino de Deus nos habita, está dentro em nós, então quer vivamos ou morremos, não vivemos para a glória de Cristo Jesus, estamos nele, por ele, e para ele, são todas as coisas, hoje e para sempre, que você experimente isso, dentro de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos concluir, eu coloquei esse último texto, a nossa cidadania, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente, um salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita, a colocar todas as coisas, debaixo do seu domínio, ele transformará, os nossos corpos humilhados, para serem semelhantes, ao seu corpo, glorioso, você está se sentindo velho, e o seu corpo está doente, o seu corpo será semelhante, a glória de Cristo, vai brilhar como o sol, ao meio dia, assim será o nosso corpo, assim você será, naquele lugar, que não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, nem morte, nem pecado, nem maldição, só a vida plena, essa é a experiência do cristão, essa é a experiência do discípulo de Jesus, eu queria concluir, com uma simples pergunta, pode passar, eu comecei com esse slide, você crê mesmo, você crê em Jesus, você já experimentou o poder de Jesus, você já descobriu o propósito da sua vida, você já se agarrou nas promessas de Cristo, você está esperando o melhor de Cristo, a plenitude de vida, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, diz Paulo, o nosso interior se renova dia após dia, nós estamos sendo dirigidos para a glória, o Senhor está nos encaminhando para o céu, qual é a sua expectativa? É o melhor, é o melhor, cada vez melhor, quanto mais eu conheço, melhor fica, quanto mais conheço a Cristo, melhor fica a vida, quanto mais aprofundo no seu amor, mais o meu coração se deleita, quanto mais Ele se revela a nós, mais alegria no nosso coração, você crê mesmo, você já experimentou Ele, você tem Cristo na sua vida, tem a alegria de Cristo, tem a felicidade de Cristo, eu queria orar com você e por você nessa hora, queria que você fechasse os seus olhos, e orasse comigo, feche os seus olhos, somos humanos, enfrentamos lutas, a chama da fé se apaga, as circunstâncias nos jogam de um lado para o outro, a ansiedade nos estrangula, as perspectivas da sociedade são terríveis, pessimistas, o nosso corpo se envelhece, mas Cristo está em nós, há lutas que vêm contra nós, contra nós, mas Cristo está em nós, Cristo habita em nossa vida, quem sabe você tem enfrentado tantos dissabores, Cristo está em você, tem desafios, tem problemas, tem dificuldades, eu quero dizer, Cristo está em você, creia, tenha consciência, receba, tome posse da promessa, do poder de Cristo, pare, de olhar para baixo, pare, de ficar parado, reclamando, murmurando, Cristo está em nós, aleluia, e onde você está aqui hoje, especialmente, se pelos problemas da vida, circunstâncias, enfermidades, seu coração está desanimado, tem estado triste, abatido, muito ansioso, eu quero orar por você, no poder de Cristo Jesus, para que a unção do Espírito Santo, venha dentro do seu coração, nessa noite, enchendo você, dessa alegria, que o apóstolo Paulo experimentou, enchendo a sua mente, a sua alma, eu queria que você orasse comigo, com fé, tomando posse, Deus, eu quero isso, Jesus, eu preciso disso, que onde você estivesse, onde você está, eu quero que você fique em pé, e eu vou orar por você, onde você está, fique em pé, onde você está, coloque a sua vida, diante de Jesus agora, com sinceridade e coração, coloque tudo, na presença de Cristo, coloque, e ore comigo agora, ore comigo agora, Senhor Jesus, não há poder nenhum, nas minhas palavras, Senhor, só há poder, na tua palavra, Senhor, nós somos fracos, Senhor, nós somos fracos, habitamos, num corpo corruptível, ainda Senhor, somos lançados, de um lado, para o outro, com tantos desafios, e problemas, mas Senhor, nós confessamos, a nossa necessidade, a nossa dependência, Senhor Jesus, derrama sobre nós, o seu poder, derrama sobre nós, Senhor, a sua unção, toca na nossa vida, Senhor, toca no corpo, na mente, no coração, revela a sua graça, o seu amor, expulsa todo o mal, Senhor, todo o desânimo, toda a depressão, toda a doença, toda a enfermidade, em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, de Deus, sopra sobre nós, sopra dentro de nós, sopra na nossa alma, sopra, Senhor, expulsa, todo o mal, todo o abatimento, toda a tristeza, em nome de Jesus, Senhor, o Espírito da alegria, o Espírito do trono, de Deus, sopra a sua vida, sopra sobre nós, sopra na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso coração, sopra o Espírito Santo, a vida de Cristo, Jesus, que cura, que liberta, que salva, que santifica, que põe de pé, a vida de Jesus, sopra dentro de nós, nessa hora, meu Pai, eu oro e abençoo, esses irmãos e irmãs, que sejam abraçados, por Cristo, oh Deus, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, que sejam cheios, 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 daquele poder de Cristo, cheios para quebrar cadeias, vícios, opressões, cheios para quebrar prisões do inferno, cheios de Deus, meu Pai, para quebrar padrões mentais, espirituais, emocionais, vem Espírito Santo, vem Espírito de Cristo, e sopra sobre nós, vem Espírito Santo, para dentro de nós, para dentro do seu povo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, em nome de Jesus, e traz a alegria plena, abundante, que corre do trono de Deus, e da vida de Jesus, que cada um aqui, se regozije, se alegre nele, oh Deus, tira o medo, tira a dúvida, tira a ansiedade, tira a depressão, tira a angústia, tira o negativismo incrédulo, tira isso de nós, Senhor, e levanta-nos, porque nós confiamos em Cristo, esperamos o melhor, que o Senhor tenha o melhor, para cada irmão e irmã, aqui, que o Senhor tenha a provisão material, e espiritual, que o Senhor tenha o melhor, reservado para o seu povo, porque nunca se ouviu, nunca se viu, um Deus que trabalha, para aqueles, que nele, esperam, nós esperamos em Ti, Senhor, e nos agarramos em Ti, Jesus, e recebemos, e tomamos posse, da alegria, espiritual, sobrenatural, de Cristo em nós, de Cristo dentro de nós, eu oro, porque eu creio, que nessa noite, o Senhor está curando, e libertando, que o Senhor está fazendo coisas novas, que o Senhor está curando, enfermidades mentais e físicas, para a glória de Deus, o Senhor que é o médico, o grande médico dos médicos, cura, e liberta, e sara, em nome de Jesus, para a glória de Deus, aleluia, amém, vamos ficar em pé,